Ela é gostosa, toda baixinha Ela é gostosa, toda baixinha Eu tô falando É da piriguetinha Toma, toma, vira e desce Toma, toma, vira e desce Toma, toma, vira e desce Tome aí sua piriguetinha Tome aí sua piriguete Toma, toma, vira e desce Toma, toma, vira e desce Tome aí sua piriguete Toma, toma, vira e desce Toma, toma, vira e desce Tome aí sua piriguete A suingueira é essa, hein? O docinho chegou Acabou o berrengue, hein? Ela é gostosa, toda baixinha É delícia, é delicinha Ela é gostosa, toda baixinha É delícia, é delicinha Ela é gostosa, toda baixinha É delícia, é delicinha Ela é gostosa, toda baixinha É delícia, é delicinha Eu tô falando É da piriguetinha Toma, toma, vira e desce Toma, toma, vira e desce Toma, toma, vira e desce Tome aí sua piriguete Toma, 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 vira e desce Toma, toma, vira e desce Toma, toma, vira e desce Quebra tudo, papai Suingueira, suingueira Nego bom do Brasil Aqui é nóis Chama no meu grupo